Não confunda perdão com aceitar o que aconteceu como sendo justo. Foi injusto, foi covarde, foi destrutivo, mas chega. Perdoar nunca significa concordar com nada, absolutamente nada com o que fizeram de você, com seu corpo, com sua mente e até mesmo com seu espírito. Perdoar significa dizer que já basta o que aconteceu, daqui pra frente. Afastar dessas pessoas, dessas circunstâncias, você vai se refazer, como uma fênix que nós somos todos, capacidade de ressurgir. Porque do mesmo jeito que biologicamente o nosso corpo muda a uma sequência de semanas ou meses, todas as células são outras, aquele corpo abusado já nem é o mesmo. E agora a gente vai tirar até as marcas emocionais. Não que a gente vai esquecer nem muito menos invalidado o que sentimos, mas não vamos mais ser definidos por nada disso, porque existe uma outra vida que vem para além dessa, que até hoje possa ter sido uma vida de abuso.